Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, acho que a Vivi já falou um pouco do meu background aí, vim de mercado de internet, de mídia, e é um prazer para mim estar aqui hoje dividindo um pouquinho com vocês um pouco daquilo que a gente vai conhecendo pelo caminho. Falar um pouquinho do contexto primeiro, o mercado investimento de TI no Brasil, em 2015, a gente está falando de um volume de investimento de 165 bilhões de dólares, isso é um crescimento, apesar da nossa crise econômica, é um crescimento de 5% em relação ao ano passado, e uma fatia desses 165 bilhões de dólares, certamente somos nós aqui do mercado de e-commerce que estamos investindo. Agora, como saber que eu estou colocando esse meu suado dinheiro naquilo que vai mais agregar valor para a venda, naquilo que vai mais gerar valor para o meu negócio? Um pouco disso que eu quero tentar responder aqui hoje, falando de uma metodologia que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo, e ela é muito baseada em gestão. A gente, vou ficar um pouco mais do lado da gestão do que do lado da operação aqui. O que acontece? Muita gente que já teve oportunidade de trabalhar perto de TI, entende que a visão que se tem de TI, para muitas empresas ainda no Brasil, ela é uma visão ainda um pouco clássica. Imagina que você vai levantar um prédio, você usa metodologias tradicionais, conhecidas e clássicas para a construção civil. E aí o que acaba acontecendo é que quando a gente pensa em TI, muitas vezes a gente pensa naquilo que é palpável, naquilo que a gente consegue visualizar. Agora, meu Deus, e quando eu estou falando de software? Eu estou falando aqui de, em operações a gente vai pensar em data center, eu vou pensar em rede, eu vou pensar em infraestrutura. Agora, quando eu penso em software, o software, gente, de certa forma, é aquilo que faz o nosso negócio ser o que ele é. Aquele ezinho na frente do e-commerce é software. E aí, o modelo clássico de gestão, a área de negócios, ela simplesmente solicita e TI atende. São dois departamentos separados. São coisas que não trabalham juntas. Agora, e quando eu caio no ezinho do e-commerce? E quando eu tenho que trabalhar junto? Bom, para quem conhece um pouco mais aí de TI, vai ficar fácil enxergar dois modelos bem diferentes que existem de gestão. Um deles é chamado de cascata ou waterfall. Esse modelo, ele é clássico também de gestão de projetos. E ele me diz que eu preciso especificar muito. Eu preciso trabalhar muito num briefing e eu preciso entregar esse briefing para uma fábrica de software. Essa fábrica de software, lá na frente, me devolve aquilo que eu pedi e aí o desastre acontece. Porque sempre tem um monte de coisa para fazer. Adoro aquela piada que diz que software é aquilo que a gente xinga, hardware é aquilo que a gente chuta. No fundo, no fundo, TI, para muita gente que opera negócios, para quem gere negócios, é isso. Bom, eu vou xingar ou eu vou chutar. Porque não está resolvendo o meu problema. Bom, já há algum tempo, vem sendo desenvolvida uma metodologia chamada de metodologia ágil. E essa metodologia ágil, ela trabalha de uma forma muito diferente. Tanto que hoje, grandes empresas de internet do mundo, como Google ou como Facebook, usam esse tipo de metodologia para construir software. E quando a gente fala em e-commerce, a gente está construindo software. Construindo ou adaptando. Mesmo que a gente, por acaso, utilize plataformas que já são consagradas no mercado, de certa forma, a gente sempre tem que reformar ou construir o avião em pleno voo. Então, como eu vou conseguir fazer essa construção de um jeito ágil? O ágil, diferente do modelo clássico, ele prevê que TI e negócio trabalhem juntos. Ele aproxima a tecnologia da visão de negócio e ele potencializa a visão de negócio pela tecnologia. E isso dá benefícios para as duas áreas e isso, sim, é possível fazer com planejamento. Só para trazer alguns números aqui para vocês, um terço das empresas de tecnologia em todo o mundo já usam metodologias ágeis há mais de cinco anos. E quais são os valores dessas metodologias ágeis? Eu acho muito legal a gente estar falando aqui de gestão, porque os valores das metodologias ágeis de desenvolvimento de software, elas inclusive norteiam e conseguem inspirar um modelo de gestão inclusive empresarial, diferente de muitos modelos que a gente vê por aí. Alguns números antes de falar dos valores. 36% dos times ágeis são mais produtivos do que os times tradicionais de tecnologia. Só isso já tem um ganho de entrega e de geração de valor. As metodologias ágeis, fora isso, elas conseguem incrementar o engajamento dos times com o negócio. As áreas de negócio se envolvem praticamente metade, mais do que nas metodologias tradicionais. E aí você tem um ganho de simplicidade e de flexibilidade no software que é produzido. Isso num modelo, em um mercado tão dinâmico quanto aquele que a gente vive, tanto pelas demandas de negócio mesmo, de evolução do comércio eletrônico, de fato, a evolução tecnológica, mas também, como a gente viu de manhã, pelas diversas mirabolâncias que a gente precisa fazer, seja em termos jurídicos, do ponto de vista do nosso cliente final, do nosso usuário final, ou de mudanças de legislação, esse tipo de flexibilidade também é um valor muito grande. E é aí que as metodologias ágeis começam a ultrapassar as barreiras de TI, quando elas apregou alguns valores. Que valores? A metodologia ágil, ela fala em indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Muita gente que trabalha com outsourcing em TI, está muito mais ligada a processo e ferramenta do que, de fato, a indivíduo em interação. A interação ocorre no momento do briefing, quando você recebe o fornecedor teu de TI dentro da sua casa para bater nele de volta. Outro valor é um software funcional, em vez de eu ficar especificando um monte de coisa. Colaboração também com o cliente e resposta às mudanças. Alguns outros valores que têm a ver aqui muito com o Lean, e muito com o espírito de startup, para quem roda negócios menores, R rápido, R barato. Isso até para um grande negócio é importante. Numa empresa, por exemplo, como o Walmart, inovação está ligada à potencialidade de você poder errar também. A possibilidade de você poder errar, mas errar e retomar o caminho rapidamente. Eliminar o desperdício, amplificar o aprendizado, entregar o máximo de valor e pivotar, fazer esse tipo de mudança. E aí, como funciona essa metodologia ágil de desenvolvimento de software? Negócio e TI trabalham juntos. Trabalham juntos em ciclos contínuos. Não existe aquele momento em que você vai receber um briefing, ou fazer um briefing, na verdade, para uma área de tecnologia, e depois, lá na frente, você espera uma entrega simplesmente. Esse diagrama, ele mostra um pouco como os times de tecnologia funcionam em interação com os times de negócio e com o próprio software em produção. Diferente de você, sei lá, ter quatro, cinco meses de programação, e lá na frente, você tem, nossa, agora o meu site tem determinada feature adicional, eu faço pequenas entregas, em ciclos normalmente de 15 ou 21 dias. Cada ciclo desse, na metodologia ágil, é chamado de sprint. E dentro desse sprint, dentro desse ciclo, que a gente vai ver um pouco em zoom agora, o próprio requisitante da área de negócio, ele está lá. Ele participa desse momento. Ele tem que brifar, ele tem que ajudar a brifar a tecnologia. Ele ouve perguntas da tecnologia. E o que é mais incrível, gente, com praticamente 10 anos de experiência nessas metodologias, o que acaba acontecendo muitas vezes é que o time de tecnologia que você tem trabalhando para você, te desenvolvendo features para potencializar o teu negócio, acaba fazendo perguntas que nem você tinha pensado. Acaba te dando orientações ou visibilidade sobre pontos que você pode ganhar velocidade mais rápido daquilo que você imaginava. Então, ao final desse ciclo de duas semanas, você gera um incremento, de fato, de valor com a participação do negócio. Ao final desse ciclo, você da área de negócio, seja do financeiro, seja da operação, da logística, como o Marco estava falando de manhã, você vai ver a evolução do software e vai falar olha, legal, isso atende. Ou então você vai chegar lá e falar gente, isso atende, só que eu acabei de receber aqui um e-mail do meu departamento jurídico dizendo que a legislação do Paraná mudou. Então, para o Paraná, eu preciso que seja diferente aqui. A geração da nota fiscal, ou sei lá eu. E o que acaba acontecendo é que no próximo ciclo de duas semanas, isso já consegue ser acolhido pelo teu time de tecnologia e ser entregue de uma maneira rápida. Isso gera uma aproximação, gente, da tecnologia com as áreas de negócio. Porque a tecnologia no e-commerce também é um negócio. Um negócio digital não opera sem tecnologia. E como funciona esse loop contínuo? Tudo começa numa cerimônia de planejamento. Essa cerimônia de planejamento, a gente fala de cerimônia e é uma reunião, é um bate-papo. É esse bate-papo de planejamento em que o time de tecnologia se reúne com um representante da área de negócio. Esse representante da área de negócio, então, explica as demandas que a gente vai conseguir absorver nesse ciclo, nesse loop aqui, de 15 dias. Aqui, então, acontece esse ciclo de desenvolvimento. Eu tenho aqui, no meio desse ciclo de desenvolvimento, eu já tenho um planejamento, uma estimativa do que vai acontecer no próximo, para já começar a ganhar visibilidade do que vai acontecer ali. E quando eu encerro esse ciclo, eu já entrego software em produção para o usuário final. Software em produção para o usuário final significa valor para o negócio. O que também é importante aqui de entender, gente, é que nos ciclos seguintes, eu sempre vou ter aqui... Opa! Nos ciclos seguintes, eu sempre vou ter uma retrospectiva, uma validação daquilo que foi entregue. Eu vou avaliar o primeiro ciclo de entrega e eu vou olhar ali no meu BI e ver se aquilo está revertendo, de fato, o resultado que eu esperava. Eu, como negócio. Então, olha como você passa a ter uma possibilidade de responder mais rápido. Você faz o seu planejamento, você entende que o seu usuário eventualmente vai agir para determinado lado. Poxa vida, agora eu quero aumentar o destaque, por exemplo, de determinada categoria na minha homepage. Eu quero, eventualmente, eu quero trabalhar com uma modalidade diferente de frete. Você coloca isso em produção, sente os números funcionando, sente o seu usuário, de fato, respondendo a você. Você, então... Opa! Perdão! Você avalia e, eventualmente, tem tempo de replanejar. Gente, não deu muito certo aquela mudança. A gente vai precisar refazer. Então, daí vem a flexibilidade da metodologia ágil. Daí vem um fato que, em gestão, e é por isso que eu acredito que o ágil faz com que uma metodologia que ela nasceu na área de tecnologia, ela consiga extrapolar as fronteiras da tecnologia e ir para a gestão, de fato, o ágil faz com que a melhoria contínua, o tal do PDCA, o tal do Kaizen, que a gente tanto ouve falar, em gestão, ele deixa de ser um discurso. Eu vivo isso no meu dia a dia. Eu aplico isso no meu dia a dia. Outra coisa que acontece, gente, é o seguinte, nas metodologias ágeis, cada vez que o time vai estimar um determinado esforço, uma determinada feature que eles vão ter que construir naquelas duas semanas, eles usam ali uma régua de complexidade. E o time só aceita, só entende que é possível entregar um determinado número de pontos dentro de uma escala chamada escala de Fibonacci. Isso são detalhes, no final da apresentação até vou deixar aí os contatos também, quem quiser entrar em contato, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a cada interação, a cada loop daqueles, a minha área de negócio entende a minha capacidade de entrega e a relação começa a ficar mais transparente. TI não passa a ser mais, putz, esse cara está me enganando, ele está falando da rebimboca da parafuseta. Não. Você começa também a entender um pouco mais a dinâmica da área de tecnologia. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes por causa do tempo, mas como uma demanda é estimada, ela é sempre feita de uma forma consensual. e aí você chega a um valor de uma pequena evolução para o seu site, para a sua plataforma, para o seu WMS, para o seu sistema de Smart Forecasting. Enfim, você consegue entender o valor de cada tijolinho. Isso também facilita, né, gente? A gente até entender, começar a entender o ROI de TI diante de um negócio. E aí eu começo a entender também os diversos tijolinhos ou as diversas entregas que TI está fazendo para mim. Agora, aí é que chega o pulo do gato, né? No planejamento antigo, no modelo clássico de gestão, eu quero ver tudo o que eu vou fazer no próximo ano, nos próximos dois, nos próximos três. Do ponto de vista estratégico, também como o Marco falou de manhã, faz sentido eu enxergar. Agora, quando eu parto para o tático, quando eu parto para aquilo que eu preciso na operação do meu site fazer virar e fazer acontecer, eu não preciso de uma visibilidade tão grande, eu não preciso ser como o carro da direita ali, eu posso ser como o carro da esquerda, eu enxergo só o que está realmente mais próximo de mim e ataco aquilo. Bom, essa metodologia, gente, ela nasceu e ela é muito utilizada até em startups, em modelos de negócio que são mais enxutos, são menores, mas ela também funciona num Google, ela também funciona num Facebook, ela também funciona no Walmart.com, como a gente consegue escalar uma metodologia ágil, como a gente consegue escalar o Scrum para dentro de uma visão corporativa. A gente tem uma dificuldade, é que, inclusive, daquelas empresas, um terço das empresas de TI do mundo que já adotam as metodologias ágeis, 54% delas adotam em múltiplos times. E quando você está falando em uma multiplicidade de times, uma multiplicidade de produtos, uma multiplicidade de sistemas que compõem o meu e-commerce, eu não estou mais num mundo monolítico. Aquilo que foi a internet na década de 90. Não. Hoje, a gente já está falando de multisserviços, a gente está falando de microserviços e de múltiplas plataformas conversando umas com as outras. Agora, se eu vou fazer o meu WMS evoluir, eu preciso acertar o meu Smart Forecasting. Se o meu Smart Forecasting evoluiu, será que o meu Pricing também não tem que se conectar com ele? Se o meu Pricing se conecta com ele, eu não tenho que refletir isso no front-end do meu site? Eu não tenho que, de algum jeito, fazer com que o usuário final rapidamente consiga receber uma notificação de uma promoção? Como eu lido, então, com essa gestão de projetos ágeis nesse contexto múltiplo? A gente foi atrás de um benchmark as próprias metodologias ágeis elas evoluíram e já há cerca de cinco, quatro ou cinco anos tem se falado muito nos Estados Unidos do Scaled Agile Framework, o SAFE, que seria uma forma de você conduzir metodologias ágeis dentro de uma grande visão corporativa, inclusive levando em conta projetos que não são ágeis, projetos que são feitos, baseados ali, em gestão clássica de projetos. E a gente se inspirou nessa metodologia, no SAFE, para gerar o Tetris. O Tetris é simplesmente, gente, uma forma de acelerar o ROI. Ou seja, eu tenho uma determinada bala, eu tenho um determinado investimento que eu posso fazer em TI. O meu negócio, ele depende muito de TI, porque ele é um negócio digital. Como eu acelero a geração de valor, então? Como eu faço todo e qualquer investimento que eu fizer em TI está alinhado com o máximo retorno possível? Bom, o que eu vou falar aqui, para muita gente, não é ciência de foguete, é super fácil. E da mesma forma que os times ágeis estimam aquilo que eles vão fazer em duas semanas, ué, por que a gente não pode estimar um planejamento um pouco mais a longo prazo? Por que eu não consigo, então, enxergar o farol do carro um pouco adiante? O que eu vou fazer? Eu vou ter os elementos, os personagens dentro de um time meu de Scrum atuando para conseguir definir as prioridades junto da área de negócio. Eu posso ter ou via a terceirização ou um time meu de user experience e de design criando interfaces para mim, tanto para ferramentas que vão estar disponíveis para o usuário final, quanto para ferramentas internas de gestão. E esse time técnico vai me ajudar a estimar o quanto de esforço de desenvolvimento vai ser necessário para colocar aquilo em produção. Não de uma maneira igual a da metodologia clássica de gestão de projetos. A gente não está falando de MS Project aqui, não, gente. Não estou querendo dizer quantas horas de programação e quantos programadores eu vou precisar para eu calcular a minha hora homem, não. Muitas vezes, quando você tem um time de TI alocado ou já tem um fornecedor, o teu recurso é fixo. O que a gente está falando é como direcionar esse recurso fixo para o melhor lado possível. E aí a gente simplesmente está falando de uma coisa tão simples quanto uma matriz complexidade e criticidade. Estou falando aqui de uma matriz que pelo Six Sigma é conhecida como matriz PIC. Ora, é efetivamente custo-benefício. Aquilo que vai mais contribuir para o negócio, seja como receita, como saving, ou às vezes até compliance, pela quantidade de multa, por exemplo, que eu vou deixar de pagar ou potencialmente deixar de pagar, e o que tiver a menor estimativa de esforço é o que eu preciso atacar primeiro. Então, todos os meus times de tecnologia têm que estar voltados para isso. E não para aquilo que é o mais legal e não para aquilo que é a moda do momento. Num contexto de crise, isso daqui passa a ser fundamental. Aquilo que é de baixa contribuição para o negócio e também é baixo esforço é o possível. Se sobrar um tempo, a gente faz. aquilo que é realmente um desafio, ora, esses são os projetos que a gente tem que olhar com carinho, porque muitas vezes a gente se perde neles na gestão. A gente acha que é super importante de repente ter um provador virtual na nossa loja de moda. Só que será que é isso efetivamente que vai gerar a maior contribuição para o negócio? Será que o esforço vale? Aí a gente começa a conversar de ROI. E aquilo que efetivamente tem um grande esforço e baixa contribuição ao negócio, gente, mata. tira da frente e esquece. Parece simples. Aí a brincadeira começa a ficar um pouco mais divertida quando você está num cenário maior. Óbvio que se você tem um comércio eletrônico menor, se você tem uma possibilidade de atuar numa plataforma única com um único time de desenvolvimento, basta ter uma matriz dessa e você resolve o seu problema. Agora, e se eu tenho múltiplos times? No Walmart.com a gente tem múltiplos times, algumas dezenas deles. Cada uma é responsável e muitas vezes em pontos diversos do planeta por determinado tipo de evolução. Uma evolução efetivamente referente à logística, outra front-end, outra financeiro. Como eu alinho o backlog desses times? Como eu alinho o máximo de geração de valor desses times? e aí entra também uma sacada muito boa do próprio safe, que a gente também se apropria dela no Tetris, da mesma forma que o Scrum, as metodologias ágeis, elas falam em loops de desenvolvimento, aqueles ciclos ali que a gente falou, por que a gente não cria loops de gestão? Ora, eu conecto a engrenagem dos meus times aqui, sempre gerando valor e ampliando o meu software, há loops de gestão. Esses loops de gestão baseados em um portfólio, você pode considerar um portfólio de software, inclusive, num formato de Kanban, esse portfólio sempre priorizado pelo que vai mais trazer valor, aí a gente pode usar ali a nossa matriz PIC, usar a nossa matriz criticidade-complexidade, e aquilo que for simples, gente, desce direto para um time, e a engrenagem dos times no Scrum está preparada para receber esse tipo de demanda. aquilo que for mega complexo, então tem alguns desenvolvimentos que envolvem desde o mapeamento de inventário no estoque até o buy boxes ali, e eu poder, de repente, soltar uma oferta para o usuário a partir de um número específico que eu tenho de estoque disponível. Se eu envolver esses múltiplos times, eu preciso trabalhar de uma maneira mais profissional também. Empresas como Facebook, como Google, no Walmart a gente também trabalha assim, a gente está falando em concepção e criação de produtos para o meu usuário final. Então, eu preciso ter arquitetura de software envolvida, eu preciso ter um time de UX bom envolvido, e esse time, então, consegue minimamente, de uma maneira ágil, vamos lembrar, porque eu estou falando em loops também, criar uma especificação a ponto de alinhar a visão desses múltiplos times de desenvolvimento. gente, quando a gente entende que é possível ter planejamento, que é um medo que muita gente tem das metodologias ágeis, quando a gente entende que é possível ter planejamento vivendo numa metodologia ágil, e quando a gente entende também que a metodologia ágil aproxima a área de negócio e TI, a vida fica muito mais fácil. Eu consigo, de fato, fazer TI trabalhar e alavancar o negócio de uma maneira muito mais rápida. E pensando no médio e longo prazo também. E aí, que vem a brincadeira de combinar a metodologia ágil à visão tradicional de negócio. Se eu tenho, efetivamente, uma previsão, uma estimativa de esforço, eu posso transformar essa estimativa de esforço de múltiplos times em algo que eu conecte e consiga sincronizar. Então, eu nunca vou ter um time meu parado ou um time menos demandado. Não. eu vou ter certeza que todos os meus times de tecnologia vão estar ampliando o máximo possível o valor do negócio. Pensando aí nas esferas de gestão, aquele fórum, na verdade, de gestão de portfólio, ele estaria aqui, entre uma visão de liderança executiva, lá em cima, e os times ágeis aqui embaixo, esse fórum, digamos, de execução, ou de gestão estratégica da execução, ele está aqui, efetivamente, no meio do caminho. Ele ajuda a tombar a visão estratégica da companhia para a execução. e entre os benefícios, gente, uma TI alinhada ao valor de negócio, ela, com certeza, o profissional de TI vai se sentir melhor trabalhando ali, o negócio vai entender melhor a dor da tecnologia e vice-versa, e um vai trabalhar mais para ajudar o outro. A gente vai conseguir manter o foco no melhor a fazer e não em tudo a fazer. a gente consegue limitar agendas ocultas, reduzir os achismos e aumentar as chances dos projetos serem concluídos. Eu acho que todo mundo tem a ganhar num cenário digital aproximando tecnologia da visão de negócio. E é por trabalhar nessa parceria que hoje, eu acho que todas as empresas que investem em desenvolvimento de software enxergam um retorno muito maior para o negócio. Bom, era isso que eu queria contar para vocês hoje. O meu contato está ali para quem quiser também se aprofundar ou tirar qualquer dúvida, eu fico à disposição também. Obrigada, Francisco. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto